Música Olá amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus com o Pastor Dave Robertson. Hoje o Pastor Dave vai ensinar algo que a gente não sabe muitas vezes expressar ou detectar. Existe na verdade um vazio muito grande dentro de todos nós, ele vai ensinar isso. E que nós buscamos enchê-lo de várias maneiras, mas que na verdade o que falta dentro de nós é o amor verdadeiro. E não vai ser difícil receber esse amor verdadeiro. Se nós passarmos um momento a sós adorando o Senhor, esse amor vai dominar a nossa vida, o nosso coração. E é isso que nós precisamos, na verdade, nós precisamos ficar cheios desse amor, esse amor precisa dominar a nossa vida. Então vamos fazer o que o Pastor Dave está ensinando, vamos começar a adorar a Deus. E eu sei que às vezes a gente começa a adorar, aí não dá muito certo, a gente ouve outras coisas, para, mas vamos voltar. Vamos sempre buscar adorar a Deus, porque este é o primeiro mandamento. E é isso que vai encher o nosso coração do amor de Deus. E a seguir, o Pastor Dave então vai fazer uma oração, para que alguém ou você tenha feito algo errado, e isso está aí dentro, isso não pode ficar aí dentro de você. De jeito nenhum, porque isso impede você de ir adiante em Deus. Impede de você ser abençoado. Então, através desta oração, você vai ficar liberto. Acompanhe o Pastor Dave atentamente e seja abençoado. Vamos lá, Pastor Dave. Obrigado, Pai. Quando você tem isso dentro de você, Todo mundo não sabe o que está acontecendo. Todo mundo tem isso, algo que não pode ser satisfeito. Eles jogam dinheiro lá dentro. Mulheres, homens, o mundo, viagens. Tentam satisfazer essa parte deles. Porque não sabem o que estão procurando. E os crentes, o que eles estão procurando é vida, mas não sabem. Os crentes, Principalmente se você se prendeu em cerimônias, E não tem uma vida pessoal com Deus, Só fazendo seus deveres, Indo à igreja, Dando sua oferta, Volta para casa, Assiste futebol, O que também tudo bem. Eu acho que Deus gosta também. Eu posso ouvir ele dizendo, Ah, eu não teria feito isso. Quando você não está satisfeito como crente, Você também está buscando por algo. E às vezes você não sabe o que é. Porque nada te satisfaz. Mas eu posso te dizer o que vai satisfazer. Finalmente, O que é Deus? Quando tudo já falhou na sua vida, O que nunca vai falhar? O que nunca falha? Digamos que a sua fé foi atribulada. Porque existem pessoas que você não consegue perdoar. E se aquela uma hora cuidasse disso? E de repente você começasse a receber. Vamos lá. O amor nunca, Nunca. 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 Falha. Falha. Por que nós não aproveitamos o resto desses cultos? E entregamos ao Espírito Santo um minuto, dando permissão para Ele te revelar, que qualquer mágoa que você está guardando contra alguém, qualquer coisa que você tenha feito, que você sabe que foi errado. Até hoje eu estou indo atrás das pessoas, estou me preparando para viajar 10, 12 horas, só para falar com alguém que tem a ver com 5 anos atrás. Eu não vou deixar isso para lá. Eu sei que eu estou limpando meu coração, mas eu quero que eles saibam que eu estava errado. Se você tem algo desse tipo, você está guardando algo contra alguém, ou alguém está guardando algo contra você, e isso te afeta, você também pode se livrar disso. Vingança. Quando você faz isso, você vai mudar os próximos 3 dias. Hoje à noite e os outros 2 dias, nem sei mais. Eu só estou aqui. Mas vai afetar o resultado. Então, por um momento, Fiquem de pé, isso ajuda a pensar. E alguns de vocês já sabem de algumas coisas. Mas se tiver alguma coisa, deixe Ele te lembrar. Por que você não se livra disso essa manhã? Dê a Ele a chance. E se você não tem nada, Deus te abençoe. Então, vá em frente. Deus precisa desse culto. Vocês estão prontos? Pai, Agora eu sei que nesse amor que você tem pelas pessoas, quando destruímos as pessoas, com nossas ações e nossa boca, fica mais difícil para você nos abençoar. E nós não queremos fazer isso. Porque você pode ser por nós. Não existe ninguém que pode ser contra nós. Não funciona. Você conhece o coração de todas as pessoas. E todos que estão apresentando isso a você agora. E se você quiser falar baixinho, o que for, tudo bem. Mas o principal é você se ver livre disso. Em algum momento nessa semana, durante o seu dia, se separe, adore a Deus um pouquinho, e diga, eu quero te agradecer por me perdoar e limpar as minhas faltas. Eu não guardo nada. Eu não guardo nada. Eu quero ser livre. Eu estou livre. Eu estou livre. Em nome de Jesus. Pai, manifeste isso agora. Manifeste isso agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Cada culto, eu abro minha Bíblia na mesma passagem. e aí venho aqui e ele me dá outra passagem. Por quê? Porque ele acha que você deve receber o que ele tem. Não o que eu tenho. E ele deve te amar mesmo, então. Aleluia, Jesus. Você diz, irmão Robertson, sim. Você quer dizer que a oração em línguas vai um dia me levar nessa chave? Oh, sim. Sim. Sim, vai te levar. Você não pode falar uma frase nas línguas sem ter falado algo bem da mente de Deus. porque está escrito que se você ora em uma língua desconhecida o meu Espírito. O meu Espírito ora. Mas naquele momento, o meu pensamento é infrutível. E no entanto, o que está acontecendo é que no Espírito eu estou falando mistérios. Quando eu peço a Deus e pergunto a Deus, que mistérios? O que é um mistério? E ele me disse é algo que vem de uma forma sem ajuda do entendimento natural. E só pode ser conhecido por uma intervenção divina entendido pelo Espírito. Esses são os mistérios que você está orando. E eu perguntei que são esses mistérios? E ele disse são os mistérios de Cristo. Os mistérios que foram escondidos por anos. Mas agora que ele foi crucificado o mistério de tudo que Cristo é em você para você através de você a esperança da glória. Eu orei cinco horas na semana passada. Quando você termina de orar aquele mistério ele responde e você vai entendê-lo. Sim! O que nós não podemos ter que ele já tenha nos dado? Podemos ter tudo. se você está aqui e diz irmão Robertson o nome da minha esposa é Roseli irmã Roseli eu gosto desse sotaque irmão Robertson sim eu não oro em línguas mas é porque você ainda não está aqui na frente se você não ora em línguas vem aqui na frente vem aqui na frente fica aqui na linha deixa o Espírito Santo vir sobre você você pode trazer seu amigo junto se quiser mas vem aqui na frente eu não oro em línguas então vem aqui por favor aleluia Jesus aleluia venha 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 aleluia na eternidade na eternidade você não tem ideia do que isso significa o que ele está fazendo aqui essa manhã você vai ir embora daqui com o poder de Deus é isso que é o Espírito Santo o representante do poder de Deus nesse planeta e ele está trazendo essa língua com ele para poder te edificar porque aquele que ora em uma língua estranha se edifica edifica a si próprio bom, então o pastor David está ensinando que é muito importante orarmos em línguas porque é através da oração em línguas que nós vamos entender todas as coisas espirituais o Espírito Santo vai trazer a revelação para nós é impossível ter revelação se não for pelo Espírito Santo então eu preciso orar em línguas e ele vai me dar todo o entendimento e revelação então caso você é em casa ainda não ora em línguas o pastor David vai fazer uma oração agora para você ficar cheio com o Espírito Santo e orar em línguas isso vai acontecer agora com você então acompanhe o pastor David vamos lá então por um momento eu quero que todos vocês olhem para mim eu vim numa linha assim que nem vocês um dia para ser cheio e eu não sabia o que esperar uma mulher santa que não usa maquiagem nada ela impôs as mãos sobre mim e orou eu não sabia o que estava acontecendo mas a minha boca, queixo e língua ficaram assim eu não sabia que no momento em que eu pedi no momento em que ela pediu para o Espírito Santo entrar em mim ele entrou no meu Espírito nascido de novo no amor que você tem por Cristo ele entra nisso e a primeira coisa que ele quer fazer é orar por você então ele começa a criar essa língua no seu coração e para terminar o circuito da oração no momento que ele cria uma palavra aqui dentro sobrenaturalmente a sua língua, a sua boca começam a formar essas mesmas palavras que ele está criando e isso vai acontecer com você quando a sua boca começar a fazer isso entregue-se e comece a falar essa nova língua estão prontos? agora fechem os olhos para não se distrair Pai em nome de Jesus eu quero te agradecer por enchê-los com o Espírito Santo recebam recebam o Espírito Santo agora em nome de Jesus podem ir isso mesmo pode falar Bom, orar em línguas é receber um prêmio do céu é algo maravilhoso você recebeu algo de poder do céu para mudar a sua vida sabe que quando o pastor Dave começou a orar em línguas e orou muito e leu a palavra ele disse que ele mentia contava muita mentira para a mulher dele com relação a quem ele era então quando os amigos vinham ela sempre elogiava e dizia que ele era o máximo mas lá dentro dele aquilo começou a incomodar porque era mentira ele não era aquilo até um dia que o Espírito Santo colocou muito forte nele que ele não podia andar mais naquela mentira e foi o dia que ele decidiu contar para a esposa quem realmente ele era que ele não era nada daquilo e prometeu que nunca mais ele ia contar mentira e ele tem cumprido este propósito pela força do Espírito Santo e da palavra de Deus que operam nele ele então teve a força de Deus para andar na verdade ele foi liberto daquilo que prendia ele dentro dele o caráter dele então que este testemunho tenha trazido o encorajamento para você se entregar ao Espírito Santo porque ele vai romper todas as cadeias e barreiras da sua vida para você ser feliz e ainda mais servir ao Senhor meu refúgio minha força Deus da minha salvação Deus da minha salvação Jesus como você não existe nem querer Aleluia 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 Glória a ti Senhor Glória a ti Senhor Glória a ti Senhor Glória a ti Senhor Meu refúgio Minha força, Deus da minha salvação Como você, não existe ninguém Meu refúgio, minha força, Deus da minha salvação Como você, não existe ninguém Aleluia Aleluia Aleluia